OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 11 de dezembro O título de hoje é Cacos que Ferem Leitura Bíblica Gálatas capítulo 5 Do versículo 16 ao versículo 26 Versículo chave Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 O próprio Deus de paz vos santifique completamente E o vosso espírito, alma e corpo Sejam mantidos plenamente irrepreensíveis Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como a louça Nós também podemos quebrar As circunstâncias da vida nos racham e fraturam E não raro Os nossos Cacos Ferem os outros Frustrados Deprimidos ou traídos Despejamos nossa mágoa corrente Sobre as pessoas ao nosso redor Comecei a refletir sobre isso Ao varrer os pedaços de vidro De um copo que escapou da minha mão Depois de juntar os Cacos Tomei o cuidado de fazer um pacote bem amarrado Com várias folhas de revista Só assim ninguém se feriria neles Destroçados pela dor Ignoramos a angústia alheia Como se o nosso sofrimento nos liberasse De ser cuidadoso e sensível para o próximo Mesmo que haja muitas justificativas para um descontrole A verdade é que não precisamos ser dominados Pelas nossas emoções A capacidade de experimentar e expressar uma variedade de sentimentos É um presente de Deus Mas não deve ser usada sem critério E sem submissão ao Senhor Ele é quem pode nos ajudar a dominá-las e usá-las de forma saudável Muitos relacionamentos são prejudicados Quando uma alma enferma Machuca o próximo com palavras e atitudes sem sabedoria Não importa pelo que você esteja passando hoje A palavra de Deus ensina Quando vocês ficarem irados Não pequem Salmo 4, versículo 5 Apresente suas dores ao Senhor Que reconstrói o quebrantado e sara suas feridas Salmo 147, versículo 3 E decida controlar todo o pensamento para que obedeça a Cristo Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5 A natureza humana sempre quer falar mais alto Não podemos vencê-la pela força Mas somente pelo Espírito de Deus Se por Ele vivermos Não daremos munição para que a carne ganhe a batalha Ele equilibra nossas emoções E por meio dEle Podemos ser exemplo de conduta Não podemos evitar ser quebrados Mas podemos evitar ferir Você ouviu Presente Diário O devocional de todos Os que buscam a Deus Acesse Transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse Transmundial.org.br Barra 2 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 A CIDADE NO BRASIL